Aqui todos são colegas de trabalho, mas quatro deles tinham muito a ensinar. E com um jeito descontraído, quase um bate-papo, os colegas da Record trocaram experiências com a gente, daqui da TV Antena 10. O evento discutiu temas como relacionamento com a rede e a boa comunicação no telejornalismo. A TV Antena 10 convidou profissionais de peso da rede Record, um dia inteiro dedicado à capacitação. O experiente Luiz Gustavo, 26 anos de telejornalismo, contou a trajetória até se tornar repórter de rede. Deu dicas e falou da importância da valorização dos personagens para conseguir boas histórias. É um desafio diário, você poder fazer belos trabalhos, você poder fazer grandes reportagens. Eu acho que as notícias do Piauí, elas estão em cada esquina. Os grandes acontecimentos, eles dependem da nossa percepção. E essa percepção está muito aliada à nossa rotina no dia a dia. A atenção que a gente dá para as pessoas, aquilo que a gente está vendo todos os dias. O nosso desafio é redescobrir as nossas cidades com outros olhos. O Piauí, que sempre foi um polo regional de saúde importantíssimo, que sempre foi um centro de referência em tratamentos de qualquer doença, agora vai se transformar também numa referência nacional de comunicação. Para os repórteres da TV Antena 10, os ensinamentos vão se traduzir em mais qualidade no conteúdo que você assiste aí de casa. Toda essa experiência é muito válida, porque a gente tem como se espelhar. E a partir daí nós temos essas etapas de como construir matérias, e ao mesmo tempo de como ter um olhar diferenciado para a sociedade, diferenciado para tudo o que acontece no nosso entorno. E é exatamente isso o retorno, as pautas às vezes muito interessantes que aparecem. O exemplo foi mostrado, e esse exemplo com certeza é um espelho, para que cada um de nós da TV Antena 10 possamos estar nos reciclando, e tendo esse olhar diferenciado para o que acontece no nosso dia a dia. Um momento como esse é muito gratificante para a gente, profissional, porque a cada vez a gente está aprendendo mais, né? A gente teve aqui palestras de pessoas profissionais, que é da própria Record Nacional, e com isso deixa a gente mais ainda preparado para enfrentar essa nossa luta diária, que é estar mostrando a notícia de verdade para o nosso Estado. O gerente de jornalismo da Record, Marcos Barreto, é o profissional que coordena as 107 emissoras próprias e afiliadas. Ele explicou como fazer um conteúdo regional se tornar interessante para todo o Brasil. Informações essenciais para que os profissionais da Antena 10 façam com que o Piauí alcance os televisores do país inteiro, através da Rede Record. Os resultados locais eu sei que são maravilhosos, cada dia melhores, vocês têm programas jornalísticos excelentes, sei que a grade está em ampliação, isso é muito positivo, muito bom, quanto maior a grade local, mais qualificada, melhor para o telespectador, que tem opções cada vez melhores, eu sei da representatividade, da força que a Antena 10 tem aqui em todo o Piauí, inclusive temos de abrangência em todo o Estado, isso é maravilhoso. Eu acho que essa infraestrutura que a TV tem só vai dar cada dia mais para vocês, profissionais da casa, condições melhores de trabalho. Essa junção dos investimentos técnicos que a TV Antena 10 está fazendo, com essa boa equipe, e cada vez eu entendo que tem que se qualificar mais e mais, vão fazer com que a TV se transforme em uma grande potência, até mesmo em termos nacionais. Estratégias visando influenciar a atitude de uma audiência. Esse foi o tema da palestra de Michel Frey, responsável pelo desenvolvimento de campanhas da Record. Ele orientou como divulgar os programas da Antena 10, através de chamadas e vinhetas criativas, e baseadas em pesquisas de audiência. A maior intenção desse projeto, é a gente tentar identificar a Record, tanto do Iapoc quanto ao Chuí. Você é um telespectador do Rio Grande do Sul, mas você está visitando o Nordeste, ao sintonizar o canal, você conseguir identificar o que é a Record. Você está assistindo a Record. Por mais que seja a programação local da TV Antena 10, mas que você identifique que a TV Antena 10, ela é uma retransmissora ou é uma emissora Record, é uma parceira Record. Então, esse é o nosso maior trabalho e nossa maior preocupação. Para encerrar o dia, Vanessa Pedrosa, coordenadora do serviço de fonoaudiologia da Record, deu dicas preciosas sobre postura, visual e como repórteres e apresentadores, devem cuidar da voz, importante instrumento de trabalho. Falar assim é muito infantilizado. Mulher adora quebrar o pescoço. Cuidado com isso. O nosso maior objetivo é abrir um canal de comunicação com a TV, com os profissionais da TV, conosco lá em São Paulo, e poder oferecer para vocês um pouco do conhecimento do que a gente pensa sobre comunicação, sobre qualidade de comunicação em televisão. A TV Antena 10 passa pelo importante momento de reestruturação. Novos cenários, novos programas, novos colegas de trabalho. Uma virada quando a emissora completa 25 anos. Nós temos duas frentes nesse trabalho. Valorizar o que a gente faz aqui, melhorar o que a gente já faz, entender melhor o que a rede quer, o que a rede faz. Eu tenho certeza que todos os profissionais saem mais maduros, saem mais conscientes dos seus papéis, e também a gente refletiu aqui sobre o que está correto, o que não está, e acima de tudo, foi um estímulo para que a partir do próximo ano a gente entre mais motivado e faça cada vez melhor o nosso trabalho. Além do essencial investimento em tecnologia, a emissora também investe nos profissionais. A Antena 10 faz 25 anos, eu acho que ela está num grande momento, com a nova programação, com o aniversário, e com essa troca de experiência da Record com os profissionais aqui de Terezinha. É importante, eu acho que os profissionais têm a ganhar muito com essa palestra, com esse painel, e acho que todo mundo ganha, né? Repórteres, produtores, todos nós ganhamos, era isso que estava precisando. Tudo isso tem um só objetivo, levar um conteúdo de qualidade até você, nosso telespectador, e cada vez mais, fazer um jornalismo que você entende. Entende? Música 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 Legenda Adriana Zanotto